Dois pontos muito importantes na sua pintura. Bom, hoje eu vou falar sobre dois pontos importantes na pintura. O primeiro deles é, comece do geral para as partes. Mas Mariana, como assim começar do geral para as partes? É importante que você tenha uma visão do todo. É importante que você entenda que o desenho é uma coisa só. As relações que existem são todas interdependentes. Não pense em objeto, pense em formas. Eu não devo começar, por exemplo, pela cabeça ou pelo pé, mas sim pelo que é visualmente importante. Mas e o que é visualmente importante no desenho? As grandes áreas, as grandes massas e as linhas que criam maior contraste. É importante que você venha trazendo o desenho todo de uma vez. Imagina como se fosse um espelho embaçado, que vai desembaçando aos poucos e que se você precisar parar o seu desenho em qualquer ponto, o trabalho esteja harmônico. Imagine, por exemplo, que você não tem uma cabeça pronta, um torso ainda por fazer e as pernas intocadas. O segundo ponto é começar da abstração para a representação. E o que é isso? Eu vou dar um exemplo que vemos muito em aula de modelo vivo. Então, o modelo está posando a uma certa distância, a uns 5 ou 10 metros, e o aluno vai desenhar o pé do modelo. Tem aquela luz de foco em cima do modelo, aquele clé de cruz super dramático, e ele vai desenhar o pé. Bom, ele sabe que o pé tem 5 dedos, e o que ele faz? Ele desenha dedo por dedo, unha por unha, e fica aquele desenho com cara de... Aquele desenho com aspecto infantil. É quando o desenhista iniciante vai fazer um retrato e ele coloca cílio por cílio. E ele coloca tudo o que ele sabe que está dentro do olho, mesmo que ele não enxergue, por causa da distância ou por causa da iluminação. Falta a esse estudante o poder de síntese, a capacidade de escolher o que vai ser deixado de lado e o que vai ser valorizado e acentuado. Então, a última coisa que o pintor consciente pensa quando está fazendo um retrato é em desenhar o olho. Ele vai pensar, sim, nos elementos que compõem o desenho, nos elementos mínimos da gramática formal, cor, linha, tom. Esses elementos se articulam de certa forma. Eles se relacionam de determinada maneira e é essa relação que cria a representação. Bom, então, se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like aqui embaixo. Sinta-se à vontade para compartilhar. Se você não se inscreveu no nosso canal, é só se inscrever nessa bolinha aqui embaixo. Eu vou deixar também o link para o nosso grupo de estudo do Raposas Negras e para a nossa página no Face. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Curtiu? Ainda tem mais alguma pergunta sobre arte digital? Pressione gostei e deixe agora sua pergunta ou comentário. Para ter acesso a conteúdo exclusivo como arquivos abertos em PSD, modelos 3D, brushes, tutoriais, imagens em alta resolução e muito mais, clique aqui e teremos o prazer de te enviar por e-mail. Se você acha que o conteúdo deste vídeo pode ajudar algum amigo, compartilhe. Para acompanhar nossos vídeos, se inscreva no nosso canal.